...a Malu pra entregar esse troféu, porque ó, sinceramente, eu sei mais do que ninguém nas horas boas e ruins quem tá lá e briga por eles, mais até do que eles próprios, essa mulher aqui Eba! Você gostava deles antes, de gostar do Tony ou não? Isso é uma história de... Você não gostava, você gostava de forró, fala pra nós aqui Malu Eu gostava, eu gostava Você gostava de forró Mas era bem por fora, eu não era muito... Música sertaneja, é, você não gostava de... Não tem nada, não, não tava por dentro das grandes paradas, assim Aí, assim que eu comecei a gostar do Tony, eu já tratei logo de me informar, peguei todos os discos e fiquei fã É a melhor banda de todos os tempos ou não é? De todos os tempos, do Brasil, do mundo, pra mim, é melhor de todas Então agora, mais do que ninguém, a Malu Madre pra entregar esse troféu Só ela sabe o quanto esse troféu, lógico, eles tão acostumados a ganhar tudo isso aí, mas... O Paulo agora já tá acostumado a ganhar troféus, né? É verdade, o Paulo... Ele ganhou, você tá sabendo, né? Que ele ganhou o melhor ator no festival, revelação de ator no festival de Brasília A gente fez um filme juntos Pô, você é político mesmo? Viramos colegas Trabalhou no filme do Beto Branco, O Invasor Ah, não, foi ator mesmo? É! Eu vou fazer minha propaganda aqui também O que você vai vender? Que a gente vai lançar nosso filme também O filme vocês produziram também? É, a gente produziram Ah, e o Charles Gavan, aqui, trilha sonora do Charles, Tony Bellotto, Eduardo Queiroz e André Esquicer do Sepultura também Temos aqui também trabalho solo de Nando Reis Nando Reis, amigo Nando Reis, amigo O Paulo Micros Outro segredo aqui que cada um respeita a individualidade do outro, não é isso? Cada um faz o que quer, pelo menos naquele tempo que cada um fazia, ou não? Não, tem que ser, né? Eu acho que até você vai envelhecendo assim, isso passa a ser uma prioridade, né? Se você não dá espaço pra isso, você acaba rompendo uma relação que não teria porquê Por causa dessa história, você vai, precisa querer, quer fazer uma coisa Não poder fazer, eu acho que é a pior coisa Maravilha! As organizações titãs apresentaram as suas atividades Brevemente vão estar no Jornal Valor É lá, na Forbes, não é? Maravilha! Obrigado, postão! Malu Mader entregando o troféu ao... A melhor banda de todos os tempos Titãs, galera! Se me chamar, tô indo lá, né? Não, seu Mário? Fala sério Eu acho que o Mário é arte, é talento, assim, não tem o que a gente comparar E por mais que a gente agradeça, ainda vai ficar faltando É exemplo, é tudo, é arte, total Obrigada, Mário É o seguinte A madame Beloto... Ah, que é isso? Uma inspiração Certamente é uma das pessoas que me motivou a escolher essa profissão Adoro teus personagens, Artilho, Alberico Assistir, assim, muito empolgada com teu talento Te amo Uma grande inspiração na minha vida Olha aí, grande Malu Mader Não há o que dizer, né? É? Se esticar o discurso, eu choro Se não tomou Se é sepou Amém Tchau, tchau.